Olá meus amigos, olá minhas amigas, são 17 horas e 56 minutos, começa agora o nosso programa Bora Bahia, hoje é dia 26 de julho de 2023, belíssima quarta-feira e é claro evidente que eu peço o seu like pra você dessa moral, ó, compartilha o nosso link nas suas redes sociais e também se inscreva no canal, somos mais de 13 mil inscritos graças a você e claro, agradeço demais. Nossas pautas, meu amigo, nós temos jogadores já, já tem jogador, já tem, já tem, anúncio próximo de alguns, né, anúncio próximo, goleiro Adriel, o Léo Cittadini e o Rafael Ratão, todos estão já muito próximos de assinar, já estão em Salvador, esse eu posso cravar pra vocês que vai acontecer tudo beleza, né, o Rafael Ratão, por exemplo, já fez exames lá no Manchester City, por exemplo, né, o Léo Cittadini vinha atuando até recentemente e o goleiro Adriel também está nesse mesmo processo. Então, posso dizer pra vocês que além do Camilo Cândido e do Gilberto, o Bahia deverá anunciar aí mais três reforços. É evidente que falta ainda o centroavante, nós precisamos do centroavante, é o pedido de socorro, pedido de socorro não do torcedor do Bahia, mas do próprio time em si, né, o esquadrão de aço precisa de um centroavante de qualidade, claro, a gente respeita o Everaldo e o Mingote, mas eles não entregaram o que a gente precisa de fato. Um outro detalhe que também nós vamos entrar, meu amigão, Biel, é, Biel já treina, inclusive, treina em uma intensidade bem legal, né. O jogador poderá estar já pronto para os próximos jogos, sobretudo contra o América Mineiro ou Atlético, acredito que contra o São Paulo somente o Jacaré deverá ir. Mas é bom ver as imagens do Biel se movimentando de uma forma intensa, é bem capaz que ele já esteja próximo do retorno também. Espero que o goleiro do Bahia, Danilo Fernandes, também possa retornar. Deixa eu mandar um abraço para Valmy Simões, o primeiro a chegar aqui no chat, e lembrando, o chat é de vocês. O nosso chat está disponível para que você possa tecer o seu ponto de vista, sugerir pautas aqui para a gente encaminhar o nosso trabalho, de mais ou menos uma hora de bate-papo, quase sempre neste mesmo horário. Eu estou gostando desse horário, tá bom? Estou gostando, estou feliz, e vocês estão me dando um retorno muito positivo, né, com a presença, com a participação. Muito obrigado mesmo, porque aí a gente termina um pouquinho mais cedo, tem tempo para fazer outras coisas, né. E aí, meu amiguinho, eu agradeço demais. Deixa o Barlondson Dias, Diomar, com a gente também. Coloca na tela, aproveitar que a galera está chegando, né. Diomar Souza, obrigado. Obrigado. Barlondson Dias, boa noite. Está gostando dos reforços? Estou gostando dos reforços do Esquadrão de Aço, está aí na tela, ó, a nossa primeira manchete, o informe, Portal GE, tá bom? A gente dá os créditos para a galera aí, ó. Boa noite para a Nelsão também. Alô, Nelsão, um abraço para você, meu querido, muito obrigado pela sua audiência. O pessoal que está chegando aí, ó, jogadura e arrebenta, você que está aí, ainda não jogou no chat, pode colocar a sua mensagem de boa noite. Vamos mandar um boa noite para a galera aí, ó. Jogadura e arrebenta? Faz o seguinte também, compartilha o nosso link nas suas redes sociais. Alô, Osmar Santana. Alô, Osmazão. Boa noite, Wendel. Bahia terá 11 jogos com distância de uma semana. Vamos ver se pai virá falar de calendário nesse momento. Muito obrigado, meu brother. É, ó, aqui, ó. Daqui a pouco eu vou colocar. Obrigado, viu, Osmar? Obrigado mesmo. Eu vou colocar na tela para o meu querido Osmar está dizendo. Está aqui, ó. É, paivinha. É, paivinha. Chega de desculpa, hein. Está chegando o jogador bom. Está chegando o jogador bom. O calendário também não está ruim. Então, paivinha, bora trabalhar. O pai vai gostar do trabalho. O pai vai trabalhar, né? Isso aí não temos dúvida, não, né? O paivinha gosta de trabalhar. O paivinha gosta. O paivinha é. Gosta de trabalhar. Mas não vem tendo o resultado desejado. Vamos colocar aqui na tela. Vamos colocar aqui na tela. Meu querido, meu querido amigo aqui, ó. Osmar Santana. Vou colocar na tela para vocês o que o Osmar está dizendo. Está aí na tela, né? Aqui, ó. Osmar está dizendo, ó. Terá 11 jogos com distância de uma semana. Eu vou colocar aqui na tela para a gente mostrar para vocês. Obrigado, meu querido Osmar. Obrigado, meu querido Osmar. Está aí na tela? Vou ficar... Vou desaparecer? Não. Vou desaparecer, não. Eu vou ficar aqui pequenininho aqui, pronto. Está aí desse jeito, ó. Está aí desse jeito. Obrigado, meu querido Osmar. Alô, Robson Serqueira. Alô, Robinho. Um abraço para você, meu querido Robson. Muito obrigado. Ó. Está aí na tela para você que está ligado, ligadinho com a gente. Agradeço demais a audiência. Está aí, ó. Bahia e São Paulo, domingo. Depois o esquadrão joga no domingo contra o América Mineiro. Depois o Bahia joga contra o Atlético Mineiro, dia 13. De 6 para 13 e 7. Uma semana. De 7 para 20. Pega o Bragantino. Mais uma semana. E depois o esquadrão terá mais seis dias. Deixa eu colocar na tela aqui, porque a galera está curtindo a gente. E está acompanhando. Está vendo aí, ó. O que o meu que o Osmar está dizendo? O Bahia tem uma semana de São Paulo para o América. Do América para o Atlético. Do Atlético para o Bragantino, ó. 13 e 20. E aí vem uma nova fase. 26. Seis dias também a gente pode considerar uma semana, que é a semana do Botafogo, né? Depois o Bahia joga dia 2, de setembro, contra a equipe do Vasco da Gama. Então nós teremos aí seis dias também, ó. Seis dias. Botafogo, Vasco da Gama. Depois o Bahia de 2 para 13. Coritiba. Está aí na tela, ó. Está aí na tela. Depois do Coritiba, 13 para 20. Mais sete dias, ó. Mais sete dias. Bahia e Santos. Depois nós temos de 20 para 30. Dez dias. Flamengo e Bahia. Depois mais sete dias. Goiás e Bahia. Depois de sete para dezoito. Pode colocar aí. Mais de dez dias. Bahia Internacional. Depois nós temos de dezoito para vinte e um. Aí pronto. Aí dá uma apertadinha. Aí aperta, né? Porque você tem dezoito para vinte e um. Segura a onda. Quatro dias. Estou contando certo? Estou contando certo? Três dias. Estou contando certo, né? Estou contando certo. Bahia Fortaleza. Vinte e um para vinte e cinco. Quatro dias. Aí já aperta. Então, meu querido Osmar. Obrigado, viu, Osmazão? Obrigado, ó. Pessoal que está chegando na audiência rotativa aí, ó. São Paulo, um. América, dois. Atlético, três. Bragantino, quatro. Botafogo, cinco. Vasco da Gama, seis. Coritiba, sete. Nós temos Santos, oito. Flamengo, nove. Goiás, dez. De Goiás para Internacional. Onze jogos. E aí aperta um pouquinho mais. Então, meu querido Osmar, obrigado. Parabéns, viu, Osmar. Obrigado mesmo por essa pauta, né? Nosso querido Osmar colocando aí na tela essa pauta. Então, você que está chegando, está aí. Está aí. Está aí na tela. O que o meu querido Osmar, vou colocar aqui novamente, colocou. O Bahia terá um espaço de tempo de sete dias de uma semana para trabalhar onze jogos. Paivinha. 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 Ô, Paivinha. Ô, Paivinha. Boa noite, Wendel. Com os novos reforços, vamos sair da zona de risco e brigar pela Libertadores. Meu querido Robson Serqueira. Sou de São Paulo, torcedor do Bahia. Obrigado. Só assim consigo saber do nosso Bahia Esquadrão de Aço. Rumo a Libertadores. Obrigado, Robinho. Meu querido Robson com a gente. Gil Nélio Alves. Sempre Gil. Gil. Obrigado, Gil. Obrigado mesmo pela audiência. Sempre com a gente aqui. Wendel, entre Ignacio Ramirez e Lanzini, quem você contrataria para o Bahia? Pode ser os dois? Pode ser os dois? Pode ser os dois? Precisamos dos dois, né? Precisamos dos dois aí. O Lanzini tem uma bagagem maior, né? O Lanzini tem bagagem maior. Se não me engano, o Lanzini jogou na Europa e tudo, né? O Ignacio Ramirez está aqui no Nacional do Uruguai. Mas eu queria os dois. Pode ser os dois? Os dois, né? Pode ser os dois, né? Obrigado, Gil. Jonas Dias. Alô, Jorias. Obrigado, Jonas. Um abraço para Jonas com a gente. Obrigado, Jonas. Forte abraço, meu querido Jonas, com a gente aqui, ó. Leonardo. Bora, tio Wendel. Não aguento ver mais paiva da entrevista. Que beleza. Obrigado, Léo. Meu querido Big. Alô, Big Head. Obrigado, Big. Após a derrota e dias e meses para treinar, por que não tivemos tempo de acostumar os gajos ao revelar? Ou é, a ninguém consegue acertar a bola para dentro? Baliza. Vai se lascar, rapaz. Meu querido Big está uma arara. Está uma arara. Compaivinha. É, meu amigão. Robson também com a gente. Obrigado, Robinho. Rodrigo Andrade. Oficial. Ratão. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigão. Vamos para o Ratão. Vamos para o Ratão aqui, ó. Vamos para o Ratão. Sócio digital. Obrigado, meu brother. Gente boa da melhor qualidade acompanhando a gente. Obrigado, meu amigão. Aqui, ó. Saiu no sócio digital. Então, se saiu no sócio digital, nós estamos ao vivo aqui. Obrigado, Rodrigo. Saiu no sócio digital. Está na tela. Está na tela. Vou colocar na tela para vocês. Vou pegar aqui o sócio digital para a gente justamente entrar. Justamente entrar. De novo, Wendel. O Wendel está atrapalhado esse Wendel. Está emocionado esse Wendel. Está emocionado. Rafael Ratão, boa contratação, hein? Vou colocar aqui na tela. Meu amigo de fé, meu irmão camarada. Deixa eu ver se está no Twitter. Fica até mais fácil para a gente aqui. Deixa eu colocar no Twitter. Twitter. É, o Twitter botou o X. Tirou o passarinho. Tirou o passarinho. Botou aí, ó. Rafael Ratão. É, meu amigo. É, meu amigão. Ratão. Notícia exclusiva confirmada. Yuri Santana. Yuri Santana deu a primeira notícia, hein? Ratão, o novo jogador da Cebaia. E não foi interesse que eu divulguei. E sim, negociações e andamento, viu? Há uma grande diferença nisso. É, meu amigo. Jogando duro, arrebentando o nosso querido brother. Gente boa da melhor qualidade está aí na tela. Vamos colocar na tela? É, rapaz. Está aí na tela, ó. Rafael Ratão. Deixa eu ver se dá para aumentar. Está grande, eu acho, né? Pronto. Está aí. Campeão na França, hein? Campeão na França. Está aí, ó. O Esporte Clube Bahia informa que finalizou os entendimentos junto ao Toulouse para aquisição do atacante Rafael Ratão, campeão da Copa da França, há três meses. O atleta de 27 anos, o atleta de 27 anos assinou o contrato até dezembro de 2026. E o diretor do futebol, Carlos Santoro, está justamente anunciando. Vamos ver o que o Carlão falou? Santorinho? Alô, Santorinho? Alô, Paivinha? Olha, jogador de qualidade, hein? O que o Santoro fala aí, ó? Um jogador que pode atuar... Cadê? Vou colocar grande para vocês. Deixa eu sair um pouquinho da tela. Obrigado, Rodrigão. Obrigado, Rodrigão. Obrigado. Aqui, ó. Um jogador que pode atuar três posições do ataque e que demonstrou nível de performance alto numa das cinco maiores ligas da Europa. Muita experiência internacional, nível mental positivo, atleta de força, velocidade, potência e capacidade de atacar espaço, além de correr na última linha. Está aí. Rafael é um dos destaques da equipe francesa na campanha de título e acesso à primeira divisão local em 2022. E repetiu a dose na elite do país em 2023, ganhando o apelido de Neymar do Toulouse. E agora é Neymar do Bahia. Ao todo, somou 19 gols e 6 assistências em 62 partidas, assim como dois troféus nacionais. Já estava no Velho Continente desde 2018, com passagens de sucesso na Ucrânia e na Eslováquia. Formado na divisão de base do São Paulo, despontou na Ponte Preta. Defendeu times como Náutico e Novo Horizontino. Rafael Rogério da Silva, natural de Sumaré, 30 de novembro de 1995. Já iniciou os treinamentos no CT, Avariste Macedo. Hum, já está treinando o papai. Já está treinando. Então, está aí na tela. Rafael Ratão, Neymar do Toulouse. Agora é o Neymar do Nordeste, meu amigão. Pronto. Está aí para você que nos acompanha. Esquadrão de Aço acaba de anunciar. Rafael Ratão, oficialmente. Deixa eu agradecer, meu querido Rodrigo Andrade, porque nós estamos ao vivo e as coisas vão acontecendo. E o pessoal que está aí no chat dá esta colaboração significativa para todos nós. Muito obrigado, Rodrigo. Está aí na tela. Rafael Ratão, jogador do Esporte Clube Bahia, anunciado oficialmente pelo Esquadrão de Aço. O jogador tem 27 anos de idade. O Bahia está trazendo um jogador, meu amigão. Olha o nível que o Bahia está no mercado. Olha só. O Bahia não está trazendo um cara de fim de carreira da Europa. O cara está saindo da Europa, campeão na França, para voltar ao futebol brasileiro e jogar no Bahia com 27 anos. Com 27 anos. O título de Neymar do Toulouse, acredito que não é para qualquer um. O cara ser comparado a Neymar, se bem que o Rogério aqui foi o Neymar do Nordeste. Mas o Rafael Ratão é outra história. É uma outra história. Jogador tem qualidade. Mostrou isso lá no futebol francês, que é uma liga que não é tão simples assim. O PSG que está em outro planeta lá, né? Mas a liga, tirando o PSG, a liga é difícil. A liga francesa. É claro que a Premier League, a La Liga. Mas a liga francesa, tirando o PSG ali que está em outro patamar, as demais ligas, os demais clubes, são bem equilibrados. É um campeonato forte. Então, o Rafael Ratão tem experiência internacional. É o que o Cadu Santoro falou. Então, está de parabéns o Bahia por ter trazido esse jogador de qualidade com o contrato até 2026, hein? Contrato do Rafael Ratão até 2026. Eu vou deixando aí na tela e a galera que vai chegando. Jota França. Como disse o outro, o torcedor. Agora se não der, com o giro da morte, com o jacaré nos mata. Ele é pistapirose com o Ratão. É a galera aí. Bahia Barril, Valdir. Alô, Valdizão. Alô, Valdir. Alô, Antônio. Meu brother. Salve, salve, Wendel. Abraços. Obrigado, Antônio. Gente boa da melhor qualidade nos acompanhando aqui. De gurupi para o mundo, hein? De gurupi para o mundo. Robson Serqueira só vai dar Bahia. Tenho fé. Wendel, está cedo ou já dá para fazer uma escalação com os novos contratados? Nelson, ó, eu acho que está, eu acho que para o nosso, para o nosso, nós torcedores, para nós torcedores, não está cedo não. A gente faz a resenha, a gente brinca, coloca as escalações. Talvez esteja cedo para o Paiva, né? Mas para nós torcedores, não. Nós torcedores a gente pode jogar aí. Rafael Ratão de um lado, Biel do outro, né? E aí a gente joga duro e arrebenta. É, eu gostei, gostei da contratação do Bahia, né? Gostei da contratação do Esquadrão de Aço. Deixa eu mandar um abraço para o OU, que colocou aqui, ó, um superchat, nos oferece o superchat. Muito obrigado, OU, muito obrigado. Adama Traoré, 29 anos, acho que acertei, né? A pronúncia, né? Adama Traoré, 27 anos, centroavante, joga pelos dois lados do campo. Jogou a última Premier League pelo Volpi Hampton e está sem clube. Bom para o Bahia! Ó, jogador de Premier League, esse Volpi Hampton é um time interessante na La Liga. Na La Liga não, na Premier League. Inclusive, fez um trabalho com muitos portugueses, eu me recordo do Volpi Hampton. É um cara que eu não conheço, viu? Não conheço a Dama Traoré. Mas as credenciais, meu querido OU, sempre participa aqui com a gente, né? Sempre está aqui colado, participando com a gente. Claro que encaixa, né? Claro que encaixa, eu acho que a gente precisa. É um pedido de socorro. Nós precisamos de um centroavante. É pedido de socorro mesmo, assim, para a gente, né? Obrigado, viu, OU? Obrigado mesmo aí. Está aí, ó. Meu querido OU, colocando o ponto de vista dele, a opinião. Ele faz uma pergunta boa para o Bahia. Eu acho que sim, né? O jogador internacional, eu não conheço. Mas é um jogador internacional de Premier League, né? Então, é um outro nível mesmo de trabalho, outro nível de jogo. E só chega... Só chega não. Só tem a colaborar caso aconteça, né? Aí, ó. Seria pesado, hein? Aqui, Orlando Neto, ó. Está aí, ó. Orlando Neto. Jogando duro, arrebentando. A galera já está dizendo aqui, ó. Pô, entendeu? Pesado. Gente, ó. Bial não vai embora, não, viu? Bial não vai embora, não. Eu acho que existem especulações no mercado internacional. E eu vi o negócio... Eu achei interessante, sabe o quê? Que o anúncio veio de um correspondente, um repórter internacional, mostra que o Bahia está lá, né? Mostra que o Bahia já tem uma visibilidade internacional. Onde é? Onde nós pensamos que um repórter internacional, se a gente pegar o Twitter dele, ele fala sobre várias outras transações internacionais. E, de repente, o cara traz o Biel do Bahia para um time de La Liga, sabe? Que não é um time de La Liga que tem uma visibilidade gigante, né? Quem são os gigantes da La Liga? Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid. Sevilha, talvez, por conta de várias finais e por ser campeão, né? Do torneio... Tem a Champions League e tem o torneio lá da Europa League, né? Então, pô, o cara trazer uma informação dessa, pensando no Bahia, eu achei interessante isso, mas para mim é especulação. Eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante, que me parece que é uma resposta do Bahia, é uma resposta do Bahia à especulação no entorno do Biel. Me parece uma especulação. Especulação me parece uma resposta... Vou corrigir o que eu falei. Me parece uma resposta do Bahia, uma resposta singela, mas que é aquele negócio. Eu acho que o... Ih, rapaz, já está na tela! Pô, eu ia falar uma coisa, mas... Jornal Nacional interrompeu. Jornal Nacional interrompeu. Rafael Ratão do Bahia! Está aí na tela, meu amigão! Acompanha, Rafael Ratão, aí, ó! É, meu amigo! Está aí na tela, na pressão que o papai sabe me dar quando narra. É, na pegada da emoção! O Bahia já apresenta o rapaz, amigo! Ó, essa filmagem ele gravou lá em Londres. Gravou lá em Londres. Gravou em Londres. Não deu tempo para ele gravar aqui, não, pô! Gravou lá em Londres. Está aí, ó! Está aí, ó! Rafael Ratão! Vou trocar o título! Vou trocar o título! Aqui, ó! Bora, Wendel! Troca esse título, Wendel! Troca esse título para chamar o povo, Wendel! Aqui, ó! Ratão! Jogador e arrebenta! Bora, 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 bora! Artilheiro! Vamos ajeitar aqui! Vamos ajeitar aqui! Vamos ajeitar aqui, Wendel! Ajeita aí, Wendel! Ajeita aí, Wendel! Muda o título, Wendel! Muda o título para o povo ver! Está aí, ó! Rafael Ratão já tem a imagem do rapaz! Já está com a imagem do rapaz! E beleza, viu? Está aí, ó! Está aí na tela para você! Rafael Ratão! Boa! Bahia faz uma apresentação bonita retada, né? Essa apresentação do Bahia, né? Não é verdade? É, meu amigo! Está aí na tela! O pessoal acompanhando aí, ó! Rafael Ratão, ó! Imagens do novo contratado do Esporte Clube Bahia! Rafael Ratão! Atacante, 27 anos! Assina contrato com o Bahia até dezembro de 2026! Jogador veio da equipe do Toulouse! Campeão da Copa da França! Campeão da Copa da França há três meses, tá bom? O Bahia está tirando um jogador de uma equipe que foi campeão da Copa da França! É, meu amigo! Não é qualquer coisa, não! Rafael Ratão joga nas beiradas! Também joga como citravante! Jogador de brilhador! Jogador ganhou a alcunha! O nome de Neymar do Toulouse! Será que o homem dribla? Ih, rapaz! Será que o homem dribla? Dribla? Biel de um lado! Ratão do outro! Só falta o centroavante! Só falta o Ronaldo Fenômeno jogar no Bahia! Ó! Só falta um Romário jogar no Bahia da vida! Um Bebeto jogar no Bahia! É um careca! Só centroavante de qualidade! Se bem que o Bahia já teve Charles! É, meu amigão! O Bahia já teve... Wesley! Ave Maria! Marcelo Ramos! Nós somos um time do futebol brasileiro que já tivemos sim! Ó! O cara no braço meteu ali um bocado de troféu, né? Ô, ô, Rafael Ratão! Deixa espaço aí pra Libertadores, hein! Deixa o espaço no braço aí pra colocar o troféu da Libertadores, meu amigão! O Bahia vai ser campeão da Libertadores! Ó, cadê? Deu uma de Bílson Caetano ainda! Ó lá, ó lá! Mostra na tela! Bota na tela! Bota na tela, Wendel! Cadê? Cadê o braço do rapaz que tem troféu? Ó, cadê? Cadê? Guarda o espaço aí, hein! Ó, guarda o espaço... Guarda esse espaço aí pra botar aí Libertadores! Ah, meu amigo! Tá de brincadeira! Morante o momento do Fortaleza contratou um meio argentino que ainda atua de ponta direita! É, rapaz! E mandou o Matiuca, 23 anos! Cadê o nosso? Saf do Gambá Neto! É, meu amigo! O Paiva não inspira confiança, fala muito! Ei, Paivinha! Você tá queimado com a galera, hein, Paivinha! Tá queimado com a galera, hein, Paivinha! Pois é, Paivinha! Deixa eu colocar a imagem do Biel treinando aqui pra vocês, meu amigo! E falando em cima do Biel, da fala do Biel, né? Biel lá ele, né? Tá aí o Bahia! Esquadro de Aço! Bahia apresentando... Apresentando aí o grande... Grande! Rafael Ratão! Tá aí, meu amigo! Tá aí o Rafael Ratão! Jogando duro e arrebentando ao vivo aqui pra gente! Chegando agora, ó! Rapaz, o Bahia... Ih, rapaz! Tem o emoji do jacaré, né? Agora o emoji do rato, né? Que beleza, rapaz! O Bahia tá uma fauna! O Bahia tá uma fauna! Tá faltando aquela cobra-naja! O centroavante cobra-naja! Aquele cara que fica só ali... Escondidinho daqui a pouco! Gol! Ah, sim, ó! Voltando aqui! Depois da festa que nós fizemos com o Ratão! Davi Santos! Obrigado, Davizão! Alô, Jordan! Nunca mais, ó! Jordan! Eu lembrei de Jordan esses dias! Falei, pô, cadê Jordan, rapaz! Obrigado, Jordan! Um abraço pra você, meu queridão! Gente boa! Ó! Eu acredito... Que... O Bahia deu uma resposta na especulação em cima do Bielzinho! Eu vou colocar na tela aqui pra vocês... Tá aí na tela! Tá aqui na tela, tá! Tá! Na especulação em cima do Biel... Olha o que o Biel faz! Olha o que o Biel faz, ó! Tá aí, ó! Tira a 11... Dá pro Ratão! Fui também dela, meu parceiro! Tamo junto! Pronto! A 11 é do Ratão! A 10 é do Biel! Nós sabemos, né? Nós já estamos sabendo! Que a 10 é do Biel! Então tá aí, ó! Entregando a 11... O Bahia já começa a fazer a campanha... Isso aqui foi mais cedo, né? Entregou a 11 pro Ratão... O Ratão deve ser camisa 11, né? Tá aí, ó! O Biel tirando a camisa... Dando pro Ratão... Porque a 10 já é dele! A 10 já é do Biel! Então... Sinceramente, eu vejo a questão do Biel como uma especulação... Jogador novo, pô! Eu achei barato até o Biel! Pra mim, o Biel tem um potencial gigante! Pra mim, o Biel tem um grande potencial! Então... Vida que segue Biel Bahia! Ó! Tá aí! Tá aí na tela! Bora, Biel! Intensidade! Intensidade! Corre, corre, corre! Aí, ó! Pronto! O nível aí, ó! Ih, quem chegou? Voz ativa! Goleiro corre diferente, né? Ó, Biel! Ó, Biel! Ó! Olha só! Ó quem tá chegando, ó! Isso! Ave Maria! Goleiro é outro... Outro... Outro patamar! Goleiro é outra história, né? Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá! Ó lá, ó lá, ó! Ó, ó! O goleiro do Bahia! Tá aí, ó! Fazendo treinamento! Daqui a pouco o Biel faz o mesmo! A diferença é grande, ó! Ó lá, ó! Ó lá, ó lá, ó! Bora, Biel! Bora, Biel! Bora, Biel aí, ó! Ó, ó! Mais leve, né? Mais solto, ó! Tá vendo aí? Tá vendo? Ó, ó! Mais leve, mais solto, velocidade, intensidade! É isso aí, Biel! Bora! Bota o pé, bota o pé! Isso! Corre, corre, amigão! Corre isso aí! Corre, corre! Ó quem tá chegando! Rapaz, o Danilo Fernandes fez uma partidaça contra o Fluminense, viu, velho? Fez uma partidaça contra o Fluminense, viu, velho? Fez uma partidaça contra o Fluminense, velho? Mas ativa, viu? Tá aí o Biel! Biel na correria aí, ó! Tava meio sumido mesmo, Endo! Resolvendo as coisas, mas agora estou de volta! Estamos juntos! O meu querido Jordan Santana! Alô, meu querido Jordan! O Bira Jara! Alô, Bira! Oi, boa noite! E o anúncio de Rafael Ratão agora... Falta sair do Bid e Adriel e Léo Cidadino agora, esse Paiva não leva muita confiança, pode escapar do rebaixamento. Ó! Vou ser sincero com a galera aqui, que a galera é gente boa, né? A galera não tá arrebentando duro no like! Meu amigão! Obrigado! Uou! Meus amigos! Dá essa moral pro papai! Tá aí na tela Biel voando! Biel tá voando no treinamento aí, né? Ó lá! Tá voando o Biel! Então dá um like pra gente, meu amiguinho! Joga duro no like! Eu quero ver você no like! Ó, Biel é um jogador interessante, importante! De um lado 11, 10! É, meu amigo! Rafael Ratão! Acabei de mostrar aqui, viu, Bira? Cadê meu querido, Bira? Osni, Bahia de Aço! Alô, Osni! Obrigado pela audiência! Muito obrigado, meus amigos todos aqui, ó! Cean Ribeiro! Obrigado, Cean! Helder Sabac! Alô, Helder! Obrigado, Helder! Gente boa aqui com a gente também nos acompanhando! Família Helder! Helder Sabac! Helder Gonçalves! O Nonato! É isso! Obrigado, meu querido Helder! O Nonato, Ave Maria e Bahia campeão brasileiro numa campanha mundialmente inesperada, né? Já pensou, Bahia campeão brasileiro! É, meu amigo! Esse ano é Botafogo, né? Esse ano é Botafogo! O ano que vem! Esquadrão! Ó! Big! Alô, Big! Um abraço! Espero que siga o incentivo pra melhorar! Ó, se sabe! Ó, não! Não tem o rito! Não tem o rito! Daqui a pouco eu coloco o Biel de novo! A chegada de jogadores de qualidade, ele coloca o Paiva na pressão! Coloca o Paiva na pressão! O nosso querido Osmar trouxe uma informação que eu vou colocar na tela, aproveitando a audiência de vocês, além dos reforços, meus amigos, ó, este momento é importante do nosso debate, porque, além dos reforços, o Paiva vai ter uma outra situação, tempo pra treinar. O que vai acontecer com o Bahia de tempo pra treinar no futebol brasileiro é o paraíso, é o paraíso. É claro que as outras equipes também terão. Então, o Bahia com reforços e tempo pra treinar, é pressão do Paiva, pô! É pressão do Paivinha! Porque, ó, aproveitando a audiência que está aqui agora, vou colocar na tela, meu querido Osmar que está nos acompanhando aqui, ele falou, Edel, o Bahia terá 11 jogos com espaço de uma semana pra jogar. Esses 11 jogos são jogos consecutivos, né, um jogo de 7 dias, o outro, daqui a 4 jogos, mais um de 7 dias, não. O Bahia terá jogos consecutivos. Eu vou colocar na tela aqui, porque além dos reforços, o Bahia terá tempo pra treinamento. Então, o Paiva tem que entregar. O Paivinha tem que entregar. Está aqui na tela. Deixa eu ficar menorzinho. Está aí na tela. Vou mostrar pra vocês, vocês estão me acompanhando aqui. Ó, Bahia e São Paulo, domingo, dia 30. Bahia e América, está aí na tela, né, domingo, dia 6, uma semana. Não é? Depois, o Bahia joga contra a equipe do Atlético Mineiro, dia 13, de 6 pra 13, 7 dias. Depois, o Bahia, vou pra próxima parte da tabela, o Bahia joga dia 20 de agosto contra o Bragantino. Está aqui, ó, 13, 20, 7 dias. O Bahia joga dia 26 contra o Botafogo, 6 dias. Do dia 26 para o jogo do Vasco da Gama, dia 2. Então, o Bahia terá mais 6 dias. Bahia e Curitiba, o espaço de Bahia e Vasco, pra Bahia e Curitiba, dia 13. De 2 pra 13, o Bahia terá mais de 10 dias pra trabalhar. Curitiba e Santos, o espaço de 13 pra 20, 7 dias, uma semana. Santos para o jogo do Flamengo, 20 pra 30, 10 dias pra treinar. Depois, o Bahia joga contra o Goiás, de 30 pra 7 de outubro, 7 dias pra treinar. Finaliza com mais de 7 dias, que é do dia 18. Mais 10 dias do jogo do Bahia contra o Goiás, para o jogo do Bahia contra o Internacional. São mais 10 dias. Bahia e Internacional. Depois, aí sim, aperta um pouco, que o Bahia joga dia 21 contra o Fortaleza e dia 25 contra o Cruzeiro. Então, meus amigos, o Bahia terá 11 jogos consecutivos, num espaçamento de 7 a 10 dias. É até mais um pouco, porque tem jogos aí do Bahia que são jogos de mais de 7 dias. Então, o Paiva tem reforços e tem tempo. Paivinha, tá de brincadeira com a gente, né? Então, ó, nas coletivas, já não tem mais o que falar, né, Paivinha? Não tem mais o que falar, né, Paivinha? É, pronto. Pronto. É nessa pegada. É nessa pegada. O Bahia terá reforços e tempo pra treinar. Tá contigo, Paiva? Tá contigo, não é mais comigo. Você tá comigo, eu tô contigo. Pronto. A situação é essa. O Renato Paiva terá reforços e terá tempo. Quero ver agora qual será o próximo discurso do técnico do Bahia. Dan Almeida, dificilmente o Ratão estará regularizado pra domingo. Tudo pra o Bahia é uma eternidade. Obrigado, Dan. Acredito que a regularização do Ratão deve ser pro jogo do América, né? O jogo do América, inclusive, é na Arena Fonte Nova. Roberto Gonçalves. Obrigado, Robertão. Oneas também com a gente aqui. Meu querido Valdir também tá com a gente. O Daniel, meu amigo. Fala, mestre. Um abraço forte. Nunca mais tinha visto o Dani também aqui, ó. Dani e Jordão, ó. Galera, meus amigos aqui, ó. Tô chegando agora aqui. Obrigado, Jordão. Já tava com a gente aqui. O Dani também com a gente. Obrigado, Dani. Muito obrigado, meus amigos todos aqui, ó. A galera que sempre tá aqui com a gente, né? Tiago. Alô, Tiagão. Com a chegada dos reforços, agora vai ter prazo para a Paiva dar uma resposta. Gosto de resende defensivamente, mas Cittadini pode tomar o lugar mesmo. Nelsão aqui com a gente. Santos e Corinthians quebrados e com contratações de maior impacto. O City precisa abrir o bolso de verdade. O Neas. O Neas, eu acho que a contratação do... Vou dar um exemplo pra gente falar um pouco, né? O Caulino foi uma contratação de impacto, né? Mas o Caulino entrega demais. Eu tô nessa ideia do Bahia nesse sentido. Não traz jogadores que têm um certo cartaz, assim, né? E, de repente, esses caras entregam. O Rafael Ratão, eu acredito que esteja neste mesmo... Nessa mesma linha, né? De você ter um jogador. E olha que o Ratão estava numa liga francesa e tal. O Caulino lá na Bulgária. No Ludo Agouros, que é mais desconhecido. É mais pra lá, né? É um futebol que a galera não tem um reconhecimento como um dos grandes campeonatos da liga europeia, né? Ele tá no Campeonato Francês. Então, eu vejo que a contratação do Ratão é de impacto. E, inclusive, eu estava assistindo alguns comentários e lendo também nas redes sociais de pessoas que acompanham o Bahia e que também acompanham o futebol nacional, independente se é Bahia ou não, elogiando muito a contratação do Bahia com relação ao Rafael Ratão. O que eu vejo... Eu vou colocar o Ratão aqui na tela. O que eu vejo é o seguinte. O Bahia tá trazendo um jogador que acabou de ser campeão da liga francesa, né? Da Copa da França. Que vem com um mercado. Ele tem mercado. 27 anos. O cara é campeão, 27 anos. Ele tinha mercado na França ou numa La Liga. Não de equipes que estão na prateleira de cima. Mas, de repente, um Rafael Ratão poderia jogar num Sevilha, num Betis, na La Liga. Não é? De repente, ele podia pegar um time francês que não é o PSG. Como é que é o nome da... Marseille, o Olympique de Marseille. Ele poderia estar numa situação dessa. De repente, o cara volta pro futebol nacional. Vem pro Bahia. Então, eu acredito que esta contratação aí, do Rafael Ratão, ela é uma contratação forte. Eu não sei dizer se é pesada, né? Porque, pô, contratação pesada é o Soares no Grêmio. Mas o Rafael Ratão é uma contratação forte. É uma contratação interessante. Eu gostei dessa contratação. Eu concordo. Concordo com o Valdir. Resente será reserva. O caminho é esse, né? A qualificação do Bahia, né? O caminho é esse mesmo. O Bahia qualificando, o caminho é esse. Mas, entendendo que o Resente não é um jogador ruim, né? Eu acho que o Bahia tem que pensar em elenco mesmo. É dessa forma, né? Wendel, pra você cair pra segunda divisão esse ano. Gil, eu acho cedo ainda, tá bom? Embora esteja chateado pra caramba, assim. Eu queria o Bahia numa situação melhor. Mas, eu acho cedo ainda. A gente colocar o Bahia em uma situação de vai cair, vai cair, vai cair. Deixa eu colocar na tela aqui, ó. A tabela. Eu tenho a tabela. Pronto. Obrigado, viu Gil? Eu acho cedo ainda, embora a situação não é fácil. É uma situação difícil. O Fortaleza, ano passado, veio de uma situação tão difícil quanto essa do Bahia. E conseguiu chegar na Libertadores, né? O Bahia pode seguir esse caminho. O Bahia pode seguir. A comparação que eu faço com o Fortaleza, é porque o ano passado, o Fortaleza, lá na zona de rebaixamento, no primeiro turno, a gente assistiu os jogos do Fortaleza e dizia, pô, tem muita equipe que não joga o que o Fortaleza joga, bicho. E tá lá em décimo colocado. Esse time vai subir ainda. Esse time vai crescer, sabe? Eu tenho esse sentimento com o Bahia quando eu olho os jogadores e não a comissão técnica. O ano passado, você olhava, pô, Voivodo é um bom técnico, o elenco do Fortaleza era bom. Por que esses caras estão na zona de rebaixamento? E, de repente, no segundo turno, eles deram uma subida extraordinária. Neste caso do Bahia, o Paiva tem que entregar, porque é uma situação que eu não confio assim no Paiva. Ele tem elenco, o Paiva tem elenco, pô. Pensa comigo aí, gente. A zaga do Bahia não é uma zaga ruim. A dupla de zaga não é uma dupla ruim. Você tem dois novos laterais, o Gilberto já mostrou que tem qualidade, o Camilo Cândido é muito provável que vá mostrar qualidade. O meio de campo do Bahia nunca foi ruim, desde o início da competição. Tassiano, Cauli, nunca foi ruim. A qualidade do elenco, você tem um Acevedo, que para mim é seleção uruguaia. Aí você vem para o ataque, você tem um Biel, e o ataque é que nós precisamos, de fato, trazer jogadores. Agora você tem Biel, você tem Ratão, o próprio Cauli joga por ali no ataque. Aí você tem o Jacaré jogando um pouquinho mais na frente, agora com a chegada do Gilberto. Falta o centroavante. Então, o elenco do Bahia não era para estar aí, não. Décimo, sétimo, está de brincadeira com a gente. Está de brincadeira. E aí vem muito do trabalho do Paiva. O Bahia toma muitos gols. Toma muitos gols. O conterrâneo dele, o Abel Ferreira, sempre fala, campeonato brasileiro é o seguinte, é não tomar gol. Não tomando gol, meu amigão, você vai para a Libertadores. É Libertadores luta pelo título. Claro que você não vai fazer um campeonato porque você não vai tomar gols. Mas, meu amigão, sinceramente, o Bahia toma gol demais. Botafogo, por exemplo, o Botafogo só tomou nove gols. Como é que eu vou dizer que o Botafogo não é candidato ao título? O Botafogo tomou nove gols e fez 28. Então, o segredo, o elixir do campeonato brasileiro é justamente equilíbrio. E não tomar gols. Vai tomar muito gol. Então, eu acredito que, a partir do momento que o Paiva organizar essa equipe, sistema defensivo fechando os espaços, não deixando o adversário jogar, dá a bola para o Ratão, dá a bola para o Biel, dá a bola para o Cauli, dá a bola para o Tassiano, o Gilberto na lateral direita, esses caras vão fazer a diferença. Agora, trabalho, treinamento, conexão, porque o Bahia pode ter um elenco de qualidade, mas não tem um time de qualidade. Contra o Corinthians, ficou muito claro que o elenco é de qualidade, pressionou o Corinthians, mas faltou a liga, faltou o passe correto no último terço, o time parece que está ali desentrosado. É isso. E é técnico. Então, o meu receio é somente isso. O Bahia, Wendel, tem time para não cair? Tem. Tem demais. Mas o Ceará, o ano passado, caiu, porque perdeu o Dorival Júnior e depois não encontrou um técnico de qualidade para justamente fazer com que o bom elenco se transformasse em um time. Então, o caminho do Bahia é justamente agora observar o trabalho do Paiva. Tem reforços e tem tempo para trabalhar. Está contigo, Paiva. Está contigo. E digo mais, eu dou mais quatro jogos para ele aí. Se não resolver, abriu, já foi, tchau, para Portugal. Porque você tem um elenco decente para não cair, para não passar por isso. Era para estar lá em décimo, lutando para ser nono, lutando para ser oitavo, um décimo primeiro. Fazer a melhor campanha do Bahia, porque o Bahia é a melhor campanha do Bahia nessa fase de campeonato. É décimo primeiro. Fazer um campeonato de décimo, nono colocado, campeonato tranquilo, sem problema nenhum, venceram na Fonte Nova, grandes jogos. Pronto. Para o ano que vem, chegar para pensar em uma Libertadores. Mas aí, um título, mas, pô, com o elenco que nós temos, cara, fazendo um investimento alto como o Bahia fez, ficar em décimo, sétimo colocado, vendo Cuiabá, sinceramente, vendo o Santos jogar, amassando o Corinthians e não fazendo um gol, vendo o Goiás empatar com a gente na Arena Fonte Nova, verdadeira, brincadeira, vendo o Coritiba dando a reviravolta, olha o Coritiba aí, o Coritiba estava, pô, vai cair, vai cair, vai cair, cara, quatro jogos, três triunfos. Então, sinceramente, para o elenco que o Bahia tem, olha o elenco do Coritiba e olha o elenco do Bahia, o Bahia não faz uma sequência de quatro jogos que são três triunfos. Então, técnico, e agora, a pressão aumenta demais, o Paiva vai ter que mostrar serviço, porque ele tem reforços e ele tem tempo. E jogador bom não precisa de, ah, está desentrosado, jogador ruim, jogador ruim que precisa de um mês para entrosar. Jogador bom, meu amigão, chegou, bota a camisa e vai para o jogo, Gilberto, Gilberto, pronto, o exemplo, jogador ruim é que precisa de um mês para entrosar. jogador bom, bota a camisa, é como o Biel fez, pegou a camisa, tirou, entregou para o Ratão, o Gilberto, chegou, vestiu a camisa, jogou, arrebentou, só questão física, se ele está bem fisicamente, ele ia jogar os 90 minutos arrebentando, deu banho de cuia, deu passe, cruzou, marcou, atacou, então, jogador bom é isso. Aí o Paiva vem, não, porque a equipe está desentrosada, não, não é assim, você tem um cauli, você bota cauli para jogar, meu amigão, ele entrosa rapidinho com todo mundo, jogador bom, jogador bom, então, me preocupa muito, algumas coisas que o Paivinha fala. Laerte Lima, alô, meu amigão, Osni, Bahia de Aço, Curitiba mudou o técnico e contratou novos jogadores, e ainda, mudou para SAF, no meio do caminho, o Curitiba, trocou os pneus com a bicicleta na ladeira, pô, o Curitiba, trocou o pneu com a bicicleta na ladeira, isso que o meu querido Osni está dizendo, aí, é isso, o Curitiba mudou o técnico, contratou o jogador, dispensou o medalhão, dispensou o jogador que não estava entregando para o clube, né, e, está aí, deu uma reviravolta, Bahia precisa ter, está fazendo por dentro, está fazendo por dentro, contratando, trazendo jogador de qualidade, agora é contigo, Pai Vinha, vai ter tempo e vai ter qualidade, né, vai ter tempo e qualidade, então, vamos aguardar agora, e sinceramente, quatro joguinhos, Pai Vinha, quatro joguinhos, não entregou resultado, muito obrigado pelos serviços prestados, passa para outro, passa para outro, na realidade é essa, porque, pô, te dei reforço, se chegar um centroavante top aí, porque o Bahia deve estar no mercado atrás de centroavante, né, tá, com certeza, com certeza, o Bahia está atrás de centroavante, não tenho dúvida, não é possível, está atrás, e aí, meu amiguinho, qual é a boa agora, qual é a boa agora, Pai Vinha, jogador, Wendel, Wendel, bota o ratão na tela de novo, aí que eu cheguei agora, Wendel, bota na tela o ratão aí, cheguei agora, Wendel, Wendel, cheguei agora do trabalho, cheguei agora do trabalho, nem tomei banho, nem tomei café ainda, já cheguei aqui, estou assistindo, já deixou o like, deixa o like aí, meu amigão, tem ratão na tela, alô, meu amigo, alô, Bahia, ó, 11 horas domingo, acorda cedo, hein, acorda cedo, que eu sei que você gosta de tomar uma gelada, né, estou ligado, você gosta de tomar uma geladinha no sábado, dorme até tarde, mas, ó, você tem um compromisso com o esquadrão, você tem um compromisso, vai dar essa moral para a gente, vou colocar na tela aqui o ratão para a galera, alô, meu amigão, alô, Wendel, bota na tela, eu cheguei agora, cadê, cadê, está aí o ratão aí na tela, ratão aí na tela, está aí, tatuagem, está aí, deixa eu tirar o som, né, ó, pronto, está aí o ratão, está aí o ratão, está aí o ratão na tela aí, pronto, meu amiguinho, pronto, Wendel, você tirou o som, Wendel, tirou o som, é por causa dos direitos autorais, né, é por conta dos direitos autorais, mas, cadê o som na torcida do Bahia, bota na tela aí, cadê, Wendel, eu boto o som na torcida do Bahia, está aí, está aí, está aí, porque demora um pouquinho, mas está aí o ratão, o pessoal que está chegando agora, está aí, 27 anos, completa até 2026, meu amigão, tenha tempo para jogar, tem tempo para jogar, tem tempo para se adaptar, e, então, o que, não, não falou sobre valores, né, os valores, são os nossos livros que produzam o conteúdo, com certeza, é um prazer, essa informação, mas, o que que o Cadu Santoro fala, o que que o Cadu Santoro falou do jogador, abrindo aspas para o diretor de futebol do Bahia, um jogador que pode atuar nas três posições do ataque, e que demonstrou nível de performance alto, numa das cinco maiores ligas da Europa, muita experiência internacional, nível mental positivo, atleta de força, velocidade, potência e capacidade de atacar espaço, além de correr na última linha, pronto, fechando aspas para Cadu Santoro, ele é conhecido na França como o novo Messi, é, o novo Messi, está aí na tela, o novo Messi aí, está aí para a galera que está nos acompanhando, agradecendo pela audiência aí, está aí na tela, alô meus amigos, cadê o Ender, cadê o Ender, bota na tela, bota na tela, bota na tela aí, cadê, cadê, deixa eu tirar aqui o som, né, rapaz, o som deu uma travada, que boa para mim, é, deu uma travada boa aí, cadê a galera, José Monção, alô José, um abraço para você, meu querido José, muito obrigado, alô Bi, normalmente os ratos são velozes, rato com jacaré, dá o que o Ender, não sei, a gente está precisando de uma cobra naja, a gente está precisando daquela cobra naja, que dá o bote certo, é o centroavante, está faltando a cobra, não está faltando a cobra, de um lado tem o ratão, de um lado tem o jacaré, está faltando a cobra, ratão já está no Bahia, é o Ender, já, Leandrão, já está, já está no Bahia aí, anunciado agora, quente, notícia quente agora da gente aqui, está anunciado aí, Roberto Gonçalves, torcida do Bahia, sempre teve, só faltam os jogadores, torcida do Bahia, é quinto colocado em público, está arrebentando e jogando duro, estou animado, estou animado, aqui o Jonatas, Lukaku livre, meu irmão, se Lukaku vem para o Bahia, se Lukaku vem para o Bahia, trio elétrico no aeroporto, Lukaku é bola demais, aí se Lukaku chega no Bahia, trio elétrico no aeroporto, Orlando Neto, ele fala português, Lukaku fala português, facilidade de entendimento, né, Bahia barril, Newton Ribeiro Ender, o Ratão será que vai fazer diferença, eu acho que é um jogador internacional, faz, faz, vamos ver, agora é com ele, agora é com ele, credenciais ele tem, credenciais ele tem, agora é com o Ratão, agora é com ele mesmo, inclusive, ele já está treinando, inclusive, ele já está treinando, no Bahia, inclusive, já está treinando, então, vamos justamente, torcer, para que o nosso do Ratão, esteja, muito bem, obrigado, e por falar em Ratão, já tem a camisa dele, a camisa do Ratão, é a camisa número 11, Biel, ô Biel, entrega a camisa aí pai, entrega a camisa aí vai, tá, pronto, está entregue, entregou, obrigado, me dá, cadê, 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 me dá, me dá, me dá, me dá aqui, me dá aqui, vai, me dê, me dê, me dê, que eu quero, aqui, tá bom, peguei, que beleza, que beleza, que beleza, você está acompanhando, Bora Bahia, do canal Wendel, meus amigos, está aí o Biel, entregando para você a camisa, pega ela aí, pega a camisa aí, meu amigão, pega a camisa do Biel aí, a camisa número 11, você que está ligado com a gente, cadê o like, meu amigão, cadê o like, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, cadê o like, pô, cadê o like, ó, voltando aqui para o nosso trabalho, para a nossa resenha aqui esportiva, seguinte, o Biel, já está treinando, não com o elenco, mas já faz um trabalho, é, físico, né, um físico mais intenso, ele está fazendo um trabalho físico mais intenso agora, muito provável, que o Biel esteja treinando com o elenco, já a partir do próximo jogo, agora, ele vai demorar mais um pouquinho, né, não é, não é um fato rápido, não, deixa eu colocar aqui na tela, o Leo Cittadini, é uma informação do Portal GE, mas, lembrando, créditos para Rafael Seixas, nosso querido Rafa, ele trouxe a informação inicial, do jogador, é, Cittadini, o Leo Cittadini desembarca em Salvador, para assinar contrato com o Bahia, o contrato dele será de dois anos, o jogador tem 29 anos de idade, estava, estava jogando, no Atlético Paranaense, ele, será uma peça importante para o elenco do esquadrão, na minha opinião, claro que vai lutar para ser titular, mas, eu acredito que ele, ele não é um jogador, para chegar e vestir a camisa como o Ratão e Gilberto são, mas, vai batalhar por isso, a negociação entre Bahia e Atlético Paranaense, passou por altos e baixos, o time paranaense dificultou a transferência, mas, o tricolor estava otimista, com o fim positivo da novela, o jogador se despediu dos companheiros do ex-clube, na última segunda-feira, o portal Globo, apurou, que o Vasco, chegou a negociar para ter o meia, mas, as conversas não avançaram, além do time carioca, Paulo Turra, técnico do Santos, pediu também a contratação de Cittadini, a diretoria do Santos, não atendeu ao pedido do treinador, Léo Cittadini, inclusive, foi um jogador revelado, na base do Santos, é um menino da vila, em 2023, Léo Cittadini, disputou 14 partidas, sendo titular em 4, o último jogo do meia, foi diante do Fortaleza, no dia 9 de julho, pelo campeonato brasileiro, Léo Cittadini, será, um dos novos jogadores, do Esporte Clube Bahia, seja bem-vindo, e que possa fazer o trabalho dele também, e a gente tosse, para que dê tudo certo, para o Léo Cittadini, vai ser um jogador importante, na minha opinião, para a composição, do elenco, do Esquadrão de Aço, beleza? Tosso, para que dê tudo certo, com o nosso querido Léo Cittadini, com isso, está aí na tela, para você, você que nos acompanha, com isso, está aí, goleiro Adriel, como é que está a situação, Endel, como é que está essa galera? Goleiro Adriel, primeiro a chegar, chegou no último sábado, tirou até foto no Instagram, no aeroporto, chegando, inclusive, ele já trabalha, no CT Vargas de Macedo, assinou vínculo de empréstimo, com opção de compra, já está assinado, deverá ser anunciado, nos próximos dias, Rafael Ratão, anunciado agora, passou por avaliações médicas, no Manchester City, e, assina, com o Esquadrão de Aço, até, 2026, ele já, inclusive, foi, justamente, oficializado, o Bahia já colocou, nas suas redes sociais, o Rafael Ratão, Léo Cittadini, desembarcou na cidade, de Salvador, nessa quarta-feira, passará por procedimentos, de praxe, e assinará contrato, de dois anos, os jogadores, serão anunciados, a qualquer momento, pelo esquadrão, e o Ratão, já foi anunciado, o trio, se juntará, a Gilberto, e Camilo Cândido, chegando, a cinco reforços, na segunda janela, de transferência, de 2023, e a torcida do Bahia, está ansiosa, para, saber, se nós, teremos, um centro avante, aqui no Esquadrão, na tela, alô, meu querido, Tarsísio, Vila Flow, alô, meu brother, obrigado pela audiência, Tarsísio, com a gente também aqui, alô, Léo Paiva, meu querido Léo, rapaz, eu acho que agora, Everaldo, vai brocar, temos atacantes laterais, a história agora é outra, fundamental, que ele fique na área, é, fica na área, o Everaldo, mais do que nunca, agora dentro da área, mais do que nunca, Camilo Cândido, Gilberto, Ratão, Biel, se eu sou centro avante, se eu sou centro avante, e no meu time tem, Rafael Ratão de um lado, que é o Neymar do Toulouse, Biel, Foguetinho, que a gente conhece, Cauli, Tassiano no meio, Gilberto, Camilo Cândido do outro, eu sou centro avante, o que eu vou fazer, meu amigão? eu vou abrir meus braços, ficar lá dentro da área, e falar, me dá o que eu vou fazer, me dá o que eu vou fazer, para que sair da área, com os caras trabalhando para mim, para que sair, não é verdade? Então, obrigado Léo, obrigado, está mais do que nunca agora, Everaldo, agora, esse trabalho é do Paivinha, né, Paivinha, o Paivinha chega, e diz, Everaldo, vem cá, vem cá, senta aqui comigo, Everaldo, senta aqui comigo, você tem de um lado, Ratão, Biel, Cauli, Tassiano por dentro, Acevedo também gosta de dar passe, aí do lateral, você tem Gilberto, você tem Camilo Cândido, meu amigão, você vai fazer o que fora da área, vai fazer o que? Fica na área, meu amiguinho, fica na área, você só sai da área, quando eu falar para você, sai, é, orienta o cara, quando ele disser para você sair, você sai, é assim, porque, sinceramente, está saindo demais da área, a bola está passando, a bola está passando, não tem um cara lá dentro da área, então, está na hora do Everaldo, ó, usar a cabeça, fica dentro da área, meu amigão, faz o pivô, atrapalha o zagueiro de trabalhar, atrapalha o zagueiro para trabalhar, taticamente, quando você não, quando você tem a bola, você atrapalha o zagueiro, fica de frente, atrapalha a visão dele, ele vai para um lado, vai para o outro, você cerca ele, atrapalha, faz o pivô, segura ele por trás, ô meu Deus do céu, esse travante é isso, e mete gol, mete gol, mete gol, está faltando isso para o Everaldo, essa manha de centroavante, essa manha, Wendell, quem você acha que joga contra o São Paulo, eu acho que joga contra o São Paulo, deixa eu pegar aqui a escalação, deixa eu pegar aqui para você, vamos lá, vamos lá, boa, boa, obrigado, 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 Wendell, vamos colocar na tela o elenco do Bahia, vamos colocar na tela o elenco do Esquadrão de A, só lembrando que o Luciano, que fez um golaço ontem, você viu o gol do Luciano ontem, o Corinthians venceu, o Bahia amassou o Corinthians, o Corinthians foi lá, meteu 2x1 no São Paulo, o Luciano golaço, o Renato Augusto, que não jogou nada, quase não pega na bola aqui, que o Bahia cercou o Renato Augusto muito bem, arrebetou ontem, claro que cada jogo é uma história, mas, meu amiguinho, o time do Bahia, não é um time ruim de todo modo, o jogo ontem do São Paulo, o São Paulo vai jogar com força máxima, só que o Luciano não joga, e nem o Calieri, não joga, Luciano, o Calieri não jogam, e o técnico do São Paulo não estará no banco de reservas, então, de qualquer modo, o São Paulo vai um pouco mais enfraquecido para esse jogo, mas não pode desprezar, é uma boa equipe, vai jogar no Morumbi, lotado, o próximo jogo dele pela Copa do Brasil só é em agosto, dia 16 de agosto, então, está distante, o São Paulo vem com força mesmo, para tentar, é claro que ele vai com força máxima sim, o que eles podem colocar, o que eles podem colocar, e o Bahia, vamos colocar aqui na tela, compartilhando, aqui, o que o Bahia pode nos apresentar para esse jogo, goleiro a gente já sabe, goleiro a gente já tem aí, o nosso querido Marcos Felipe, está aí na tela, deixa eu ver aqui para você, está aí na tela, deixa eu colocar, para o pessoal aqui, está aí na tela, jogo do Bahia contra o São Paulo, a escalação provável do Bahia, vamos para cá, vem para a tela, Canu não joga, Canu tem terceiro cartão amarelo, está bom, então, a parte da zaga é a mais complexa, porque você tem aí, laterais do Bahia, é claro que o Gilberto vai para o jogo, e o Camilo Cândido também, pelo amor de Deus, você tem um Camilo Cândido, para botar no banco de reservas, para ver, outros jogadores do Bahia jogar, está de brincadeira, contrata o cara, para botar para jogar, então, Camilo Cândido vai para o jogo, Gilberto, Camilo Cândido, estreia, zaga, complexo, Gabriel Xavier, dono da posição, dono da posição, Gabriel Xavier, sem dúvidas, eu acho que vocês estão comigo, dono da posição, agora Wendel, Canu não joga, você tem, Vitor Hugo, você tem, Marcos Victor, e você tem, Raul Gustavo, quem é que você coloca, muito difícil, muito difícil, porque, o Vitor Hugo, não passa por um bom momento técnico, não é verdade, não passa por um bom momento técnico, o Renato Paiva, tem uma questão, que é treinamento, ele olha muito treino, o treino, o treino nós não temos, porque assim, se todos nós tivéssemos o treino, observar o treino, a gente ia dizer, opa, Marcos Victor, está treinando melhor do que o Vitor Hugo, mas nós não temos, como nós não temos, e eu não vou ficar no muro, para mim é Gabriel Xavier e Vitor Hugo, porque Wendel, meu amigão, Raul Gustavo e Marcos Victor, estão vindo de lesões, eles não jogaram, o Vitor Hugo, por mais que esteja, em uma fase ruim, ele vinha jogando, e tem experiência, para jogar, num jogo como esse, inclusive, o São Paulo, era uma das equipes, que ele jogou bastante contra, ele foi zagueiro, do titular do Palmeiras, então, este pode ser o momento, para o Vitor Hugo jogar, o Vitor Hugo, não foi relacionado, para o último jogo, não estava nem no banco de reservas, não sei porquê, não sei porquê, mas, se ele estiver treinando, está bem fisicamente, ele é experiente para isso, o Marcos Victor, quando estava bem, jogador, meu amiguinho, indiscutível, para mim, ele é promissor, como Gabriel Xavier, posso até arriscar, para vocês, a dizer, eu posso errar, eu posso errar, vocês podem até me cobrar, eu posso errar, mas, para mim, a zaga do futuro do Bahia, é Gabriel Xavier e Marcos Victor, a zaga do futuro, a zaga assim, o Bahia campeão, para mim, a zaga é Marcos Victor, e Gabriel Xavier, esses carinhas aí, meu amiguinho, inclusive, o valor de mercado, do Gabriel Xavier, está lá no teto, porque é um garoto, novo, campeonato brasileiro, bem, até agora, o valor dele, no final do ano, vai ser um ativo, assim, do grupo City, que fala, caralho, porque, o Gabriel Xavier, está jogando demais, zaga do futuro, para mim, é Gabriel Xavier e Marcos Victor, mas, experiência, é igual, subir escada, você não vai, para o primeiro degrau, e dar um salto, para o décimo degrau, você vai subindo, primeiro degrau, segundo, terceiro, quarto, quinto, para mim, o Marcos Victor, vai subindo, os degraus, da escada, para chegar lá no topo, então, é questão de tempo, questão de tempo, enquanto, não temos tempo, eu, sinceramente, venho para, o, Vitor Hugo, que é experiente, tem tempo, tem 31 anos, não, 31 não, ele é de 91, cadê, menos, 1900, eu sou de humanas, não sou de exatas, não, tem 32 anos, tem 32 anos, está aí na tela, para você, para mim, é a parte mais difícil, porque, ele não foi nem relacionado, para o outro jogo, se estiver treinando bem, eu vou colocar experiência, jogo contra o São Paulo, não é um jogo fácil, jogo difícil, tem que ter um cara experiente, pode ser o jogo da vida dele, né, o jogo da reviravolta, porque assim, não pensem que o Vitor Hugo, está feliz não, viu, ele deve estar incomodado, demais, jogador que passou, pela Europa, titular, o cara saiu do, Trabzom Pó, Tocida fez, homenagem para ele, Palmeiras, ele saiu do auge, ele saiu do Palmeiras, no auge assim, top, ele deve estar muito incomodado, com o resultado do futebol dele, ele está autocrítica, ele deve estar muito incomodado, e aí, um jogo desse, contra o São Paulo, ele de fato, tem uma grande oportunidade, grande oportunidade, tomara que ele aproveite, tomara que aproveite, se for o titular, beleza, se for o titular, sei que tem muita gente, que opta por outro, outro zagueiro, tranquilo, tá bom, tranquilo, não tem problema, o nosso canal ainda, meus amigos aqui, a gente respeita a opinião de todo mundo, meio de campo do Bahia, para um jogo desse, 4-4-2, 4-4-2, Cauli, Tassiano, Rezende, Acevedo, é não inventar, é não inventar, se está bem fisicamente, Rezende, se está bem fisicamente, Cauli, se está bem fisicamente, Tassiano, está bem fisicamente, Acevedo, não invento, 4-4-2, duas linhas de quatro, atacante, vem para mim aqui, vem para mim, Everaldo, é o que nós temos, e o Ademir, é o que nós temos, é o que nós temos, Jacaré, pode ser relacionado, pode ser relacionado, se vai ser titular, acredito que não, um segundo tempo, Jacaré entrando, acredito que não, mas, eu ia no 4-4-2, montando a minha estratégia aqui, com Ademir e Cauli, lembrando que um 4-4-2, não é que eu vou ter dois atacantes, o Gilberto vai invadir, você tem o Camilo Cândido, do outro lado, com a presença do Rezende, o Bahia pode fazer uma linha de três, em alguns momentos, para liberar os laterais, para liberar os laterais, o Bahia pode flutuar, então você entra com dois zagueiros, mas o Rezende faz a terceira, o terceiro zagueiro, você libera os dois laterais, e protege de qualquer forma o Bahia, você coloca o Acevedo na frente, dos três zagueiros, você faz ali um losango, com quatro marcadores, libera o Tassiano, libera o Cauli para jogar, libera os laterais, e vamos vencer o São Paulo, então, um 4-4-2, não quer dizer que eu vou ficar, num 4-4-2, o jogo todo, sendo que o Rezende, é muito polivalente, ele vem, faz um terceiro zagueiro, você libera os laterais, e o Bahia está com um bocado de atacantes na frente, os dois laterais avançando, os dois atacantes que lá estão, Cauli encostando, já contei cinco, Tassiano também na sobra, seis, então, taticamente, esse 4-4-2 do Bahia, ele pode ser, uma linha de três, com 3-4-3, um 3-4-3, solta o Cauli um pouquinho mais, então, é um 4-4-2 inicial, é um falso 4-4-2, por exemplo, se o Dorival Júnior, preparar a equipe do São Paulo, pensando que o Bahia vai num 4-4-2 clássico, ele vai se equivocar, ele vai ficar equivocado, o Vanderlei Luxemburgo, por exemplo, ele pagou um preço assim, o Vanderlei Luxemburgo foi largo, foi larguíssimo, porque ele montou mal o Corinthians no primeiro tempo, e o Bahia amassou, porque ele colocou três zagueiros e três meias, sendo que dos três meias, Juliano e Renato Augusto, não jogaram nada, não marcam nada, deixou o bom volante falso do Vera, que é um bom volante, esse volante falso do Vera do Bahia, arrebentar também, inclusive o gol do Tassiano, ele que tirou, e ele ficou ali sozinho, marcando, Cauli de um lado, em paralelo com o Tassiano, quebrou ele, e o Bahia amassou o tempo todo, não fez o gol, então, se o Dorival Júnior imaginar, que o Bahia vem para um 4-4-2 clássico, ele vai, ele vai tomar uma surpresa, porque o Bahia pode trazer o Rezende para a linha de três, liberar os laterais, e amassa o São Paulo lá na frente, porque aí, os laterais avançados, vai jogar nas costas, do lateral, o São Paulo tem o, na lateral, um muito bom, que foi do Fluminense, se me esqueci o nome dele, não sei se é Léo, esqueci o nome dele, é bom lateral, o lado esquerdo, o direito, é aquele Rafinha, Rafinha do Cavaquinho, Rafinha tem muita habilidade, mas fisicamente, o Rafinha não vai pegar um, um Camilo Cândido voando, então, acredito que, o Bahia, joga um jogo, que tem tudo para ser, um jogo interessante, eu estou confiante nesse negócio, o problema do Bahia é resultado, agora, quando eu falo que eu estou confiante, papai é torcedor, papai é torcedor, eu não posso chegar aqui, não acredito no Bahia contra São Paulo, pelo amor de Deus, eu perco o meu sentido de torcedor, então, sempre confiante, se o Bahia perder, aí eu vou virar na porra, como o pessoal de Salvador fala, vou virar na desgraça, eu estou confiante, estou confiante, até minha fala, estou confiante, mas se o Bahia perder, pô, eu vou virar na desgraça, que beleza, ó, sinta o dedo no like, aí, pô, mais de 200 pessoas, pô, bota o dedo no like, nesse negócio, velho, está doido, pô, na moral, na moral, bora, like, 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 bora, 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 like, like, por falar embora Biel, Wendel, bota na tela Biel correndo aí, velho, eu quero ver se o Biel está bem para, para, para jogar já contra o Atlético Mineiro, jogo contra o Atlético, será que dá? Jogo contra o Atlético, será que dá Biel na tela? Bota na tela aí Wendel, bota na tela, bota na tela, bora na tela, vai na tela aí Wendel, bota na tela, cadê Biel? Biel correndo, vou colocar aqui na tela, porque é uma notícia boa, os movimentos do atleta, né? Olha o movimento do Biel aí, ó, ó, tá curado já, hein? Ó, ó, ó quem vai chegar agora, ó o goleiro, ó, a velocidade é outra, né? Ó, ó o Biel, ó o Biel, formiguinha atômica, olha o Danilo Fernandes, ó, ó o Biel, formiguinha atômica, passa disparado, ó, vai bater nos cones aí, tá aí, ó, pronto, Danilo Fernandes, fez um bom jogo também, tá gordinho o Danilo, né? Essas contusões aí, essas contusões que o Danilo teve, foda também, né? Gira o cara da forma física mesmo, vai lá, vai lá, vai lá, vem, vai lá, tá aí na tela, Biel, tá aí na tela, bora Biel, bora Biel, bora Biel, bora, bora Biel, corre, corre, bora, bora, isso, isso, perna, perna, bora, bora, perna, perna, corre, corre, vai, um lado, outro, lado, outro, aí pronto, olha o Danilo Fernandes, estilo, ó o Danilo Fernandes, ó, ó, aprendeu a correr esses dias aí, né? Fez um belo o jogo contra o Fluminense, infelizmente machucou, mas, tava, fazendo uma partida, espetacular, viu? Tá aí, ó, tava fazendo a partidaça, agora, com todo respeito ao Danilo, nosso voz ativa, e o Marcos Felipe, o Bahia tá trazendo o Adriel, que é, meu amigo, é tão promissor como o Marcos Victor e o Gabriel Xavier Nazag, hein? O Adriel, meu amigo, a torcida do Grêmio mesmo, tá lá, porra, bicho, o Adriel vai pro Bahia, e o Bahia tem o seguinte, né? O Bahia tem uma obrigação de compra, caso o Adriel, jogue 50% dos jogos do Bahia, então o Bahia pode até fazer, né? Porque ele tem contrato até o meio do ano, até o meio do ano. Pega ele aí, bota em todos os jogos do campeonato baiano, não é verdade? Porque o Marcos Felipe tá bem, né? O Marcos Felipe, pra entregar essa posição, vai ser difícil, né? O Marcos Felipe vai ter que falhar muito. Então, na pior das hipóteses, pra querer levar o Adriel, né? O Bahia pode fazer essa articulação, né? no início do campeonato baiano, botar em todos os jogos do campeonato baiano, botar Copa do Nordeste, Copa do Nordeste talvez não, mas, pra o Bahia contratar o jogador, na obrigação de compra, o jogador tem que fazer 50%. Se ele jogar muito bem, o Bahia vai ter que ativar esse negócio, né? Porque senão o Grêmio pode querer ir de volta, né? O Grêmio pode querer ir de volta. Então o Bahia, se ele jogar muito bem, se ele treinar muito bem, o Bahia vai ter que ativar esse 50% pra ter aquele direito de compra mesmo e não deixar o Grêmio articular. Acho isso, né? Pelo que eu entendi, que tá se noticiando em termos de contrato, de obrigação, é ele cumprir 50%. Ele cumprir no Bahia é obrigado a comprar. Então, que se faça uma alternativa pra ele ter os 50% mesmo, né? Caso ele não não tenha nenhum problema, né? Caso ele não tenha nenhum problema. Cadê a galera que tá comigo aqui? Vamos colocar a rapaziada aqui? Wendel, coloca a galera toda aí com a gente. Coloca a galera aí, Wendel. Bota a galera aí. Bota a galera pra jogadora reventar aí, ó. Aqui, ó. Gilberto com a gente. Leandro, com Gilberto no time, o Bahia ataca melhor a bola. Chega na área com mais facilidade. Obrigado. Adriel titular aqui, ó. Esportes. Semi-esportes com a gente. Obrigado, Semi-Bruno. Carmo, Alô, Bruninho. Quantos machucados voltaram? Os reforços se entrosar. A Bahia não perde pra ninguém. Obrigado, Bruninho. Alô, Rogério Borges. Alô, Rogerão. Um abraço pra você, meu querido Rogério. Gente, por a melhor qualidade, você tá vendo aí na tela o treinamento do Biel, hein? Tá vendo aí na tela. Cita o dedo no like, hein, meus amigos? Todos vocês aqui, ó. Tem super chat. Tô vendo aqui um super chat. É, meu querido Tauf. Alô, Tauf, meu brother. Tá aqui com a gente. Obrigado, Tauf. A melhor coisa que Paiva fez foi trazer o preparador de goleiros. É, meu amigo. Marcos Felipe melhora a cada dia. Adriel vai voar. Tá aí o meu querido Tauf. Obrigado, Tauf. Muito obrigado mesmo por nos oferecer o super chat. O OU também nos ofereceu o super chat. Muito obrigado, viu, gente? De coração mesmo. Alô, meus amigos. Like, 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 like. Opção de compra está no final do contrato independente do número de partidas disputadas. Obrigado, Ian. Trazendo a informação. Joga duro no like aí na ação. Tricolor. Dá essa moral. Carlos Boaventura. Pai veterinador. Peba, ueda. Que beleza. A obrigação de compra surge se o goleiro disputar metade dos jogos. Tomara que ele mostre o trabalho e o Bahia possa botar ele na metade dos jogos aí, né? Phil Max. Alô, Phil. Bora, tio Wendel. Gilberto é diferencial. Esse sim é uma carroça. Está aí. Meu aqui do Phil Max. A galera toda com a gente. Até o Danilo jogou bem com esse preparador de goleiros. Foi bem, né? Foi bem, né? Cleiton Silva. Eu iria de 4-4-2. Klaus no gol. É mesmo, Cleiton? Botava Klaus. Tirava o Marcos Felipe. Marcos Felipe. Chaves durante. É, Cicinho. Diego Rosa. Iago Mugni. Verum. Ah, eu não colocava esse time, não. Será que o Cleiton... Mas, amor, eu não botava, não, viu, Cleiton? Não colocava esse time, não. Eu não colocava esse time, não. Eu acho que, por exemplo... Cadê? Eu iria de 4-4-2. Klaus Chaves. Eu não ia com esse time, não. Obrigado pelo like, Cleiton. Obrigado, Cleiton, pelo like. Rogerão. Só Klaus. Nunca melhora. Fora a Paiva. Carlos Eduardo Polêmico. Time agora. Temos Paiva, Lenhatudo. Barbosinha, que treinou o Atlético de Alagoinhas. É muito melhor que Paivinha. É, minha Barbosinha é técnico histórico aqui do Campeonato Baiano, né? É técnico aí que faz parte da história do Baiano. Pessoal, ó, senta o dedo no like aí com a gente, hein? Senta o dedo no like aí, joga duro. Joga duro com a gente. Eu entrava em campo. Sem o Renato Paiva. Tá aí, ó. Cleiton, é São Paulino, é Vitória. Tá aí, meu querido Rogério. João e o Salmeida. Boa noite a todos. Quero ver agora todos os jogadores retornando de lesão. Vamos ver se ele faz algo bom. Que beleza, né? Que beleza. Vamos colocando aí na tela, todo mundo chegando. Vamos nessa, meus amigos. Todo mundo aí arrebentando, jogando duro. Conto com vocês aqui, ó. A gente está há mais de uma hora já aqui com vocês, né? Batendo papo. Agradeço demais, viu? Porque galera esperta, galera legal. Tá todo mundo chegando do trabalho agora também. Todo mundo se conectando, né? Dando essa moral pra gente. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. De coração, vocês estão vendo aí na tela. O Biel trabalhando, correndo, feito um doido aí, ó. Tá aí o Bielzinho trabalhando duro. Tá aí o Biel trabalhando duro, meu amigão. Alô, Bruno. Muito obrigado pela audiência. A galera toda aí, ó. Cita ali o dedo no like. Não esquece não, gente. Não esquece não dessa moral. O YouTube entende que o conteúdo é relevante a partir do momento que vocês dão like, né? E faça nos indicar pra muitos amigos nossos. Então, conto com vocês aí nessa. Pra dar essa moral pra gente, né? Ó, lembrando que eu tô com o Alteranativo, meus amigos também. Alteranativo, meus amigos. É o canal Alteranativo do canal do Wendel, ó. Ó, cadê aqui o Cleiton? Tá aqui com o Wesley Trindade. O Wesley é nome de craque, viu? Jogou muito no Bahia o Wesley, né? Jogou demais, né? Jogou demais. O Wesley no Bahia também, ó. Jogou muito no Bahia. Quem mais aqui? Rogério. Aqui é o Espadrão de Aço. Vamos, Bahia. Ian. Alô, Ian. Por mim, o Biel já jogava logo, né? Eu acho que o Biel ainda vai passar por uma fase de treinamento com o elenco. Ele não treinou com o elenco ainda, né? Mas é uma iniciativa que o Bahia dá boa. Porque o torcedor vê, né? Pô, o cara tá pronto. Tá curado, né? Agora vai se preparar. 59 a 9, 88 também. 2024 também. 2025 também. Bora, Bahia, meu querido. Alô, alô. A galera do like aqui, ó. Muito obrigado. Esse quadrão está montando um grande time com treinador estagiário. Aí é verdade. O estágio tá quebrando a gente. Ó, voltando pra próxima pauta aqui. O Bahia ocupa uma posição ruim na tabela. Mas a torcida do Bahia, meu amigo, tá aí, ó. Deixa eu colocar pra vocês. Eu vou ficar... Tá na frente, né? Essa notícia aqui, ó, do Bahia. Essa notícia do Bahia for só as românticas. Eu sou mais Bahia. Só as românticas aí com a gente, ó. O Bahia está entre os cinco tops de médias de público do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro esse ano, inclusive, é recorde. É recorde de todos os recordes, né? Então, a torcida do Bahia, sinceramente, é a torcida do Brasil. Porque olha a posição que o Flamengo está no Campeonato. Olha a posição que o São Paulo está no Campeonato. Corinthians é igual Bahia. A torcida do Corinthians é igual do Bahia. Tá onde estiver, a torcida está. Então, ah, Wendel, mas o Corinthians também está igual o Bahia. Não. O Corinthians é igual o Bahia. Igualzinho o Bahia. Bahia, Corinthians e Flamengo é outro patamar. Estas três torcidas, né? Estas três torcidas é outra história. Nós estamos, em termos de desempenho de futebol, não. Mas em termos de torcida, nós estamos lá, ó. Lá, lá em cima. Palmeiras também está bem. Olha onde o Palmeiras está. E o Bahia jogando duro e arrebentando, né? Então, imagina só, imagina só o Bahia bem na competição. Não tinha Arena Fontenova capaz de ter como atender a demanda da torcida do Bahia. Se nós estamos na merda com média de 35 mil torcedores, quase 36 mil, imagine o Bahia quinto colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Imagine só. O que que ia fazer a Arena Fontenova? Porque, meu amigo, meu amigo de fé, a torcida do Bahia não larga o time. Imagine se o Bahia estivesse lá no topo da tabela. Não é? Então, pode investir. O Grupo City pode investir sem medo, meu amigão. Pode investir sem medo. A torcida, não é que a torcida paga. A torcida comparece e incentiva. Incentiva. Então, eu acredito que nós merecemos, merecemos estar em uma situação melhor no Campeonato Brasileiro. Vamos torcer para isso, né? Vamos torcer para isso, para que o Bahia possa, sim, fazer o que o torcedor está fazendo. O City Group pode demolir a Fontenova e reconstruí-la maior, no mínimo, 80 mil de capacidade. Está aí o meu querido Uou. O River Plate fez uma reformulação no seu estádio e colocou 82 mil pessoas, né? O River Plate. O Bahia precisa pegar aquele arco ali e fechar. Eu, sinceramente, o Bahia que eu falo é o Bahia City, o Grupo City, tem um interesse gigantesco na Arena Fontenova. Já demonstrou isso para o governo do estado, né? Só que o governo do estado tem um contrato, até 2028, se não me engano, tem um contrato longo com a atual administradora, né? Então, nós temos que aguardar para, justamente, chegar a ter a Arena Fontenova como nosso patrimônio, né? Deixa eu mandar um abraço para a Rua Oliveira. Pedro Wendell, para não defender de ninguém, nem defender de ninguém, nem de combinação de resultado, o Bahia precisa vencer os 11 jogos dos 22 restantes. Você acredita que o Paiva aí vai conseguir essa façanha? Acho que não. Acho que não. Vou ser sincero com vocês, acho que não. Inclusive, ele está numa pressão gigante, né? Porque o Bahia reforça e tem tempo para trabalhar, né? Patrick. Lembrando que, se não me engano, o Bahia é o que tem o estádio com a menor capacidade desses cinco. Poderia caber mais. O estádio do Corinthians, viu, Patrick? Ele tem uma capacidade de menos de 50 mil pessoas. O do Corinthians. O do Palmeiras também. Eu acho que somente Flamengo e São Paulo têm estádios acima de 50 mil. Flamengo e São Paulo, acima de 50 mil torcedores. O Borubi, né? E o Maracanã. O estádio do Corinthians, né? Arena do Timão, é menos de 50 mil. O do Palmeiras também é menos de 50. O Bahia também é menos de 50. É, meu amigão. É, meu amigão. Alô, meus amigos. Deixa eu agradecer a todos vocês. Já temos uma hora e vinte de live, né? Agradeço muito, assim, a participação, sério. A participação de vocês nesse horário, né? Que me parece que esse horário eu vou abraçar. Vou abraçar esse horário das dezoito horas para ficar com vocês aqui. Estou gostando muito desse horário porque depois eu consigo fazer outras coisas. Eu vou trabalhar agora até meia-noite. Eu trabalho na escola, né? E agora fazendo esse trabalho aqui no canal e outras coisas que eu tenho também. Então, vou ficar aí até meia-noite trabalhando. Eu gostei muito desse horário. Eu gostei muito. Porque muitas vezes eu faço um programa dez horas, onze horas da noite. Eu já fico meio cansado, né? Sexta-feira é bom fazer um pouco mais tarde. Sexta-feira é bom. Mas dia de semana eu acho que eu vou abraçar esse horário. Eu estou gostando dele. O pessoal está comparecendo, né? Então, eu vou continuar a fazer nesses horários das dezoito horas para a gente bater papo aqui, tá bom? Eu sei que tem o Márcio Martins aí nesse horário. Grande repórter, jornalista do futebol, né? Acompanho o Márcio Martins. Márcio Martins e Darino Senna são duas referências, assim, de rádio que eu tenho, né? Eu assisto, já ouvi muito o Darino, já ouvi muito o Márcio Martins, né? E eu conheço o Darino Senna, um cara de gente boa. Não conheço o Márcio ainda, né? Mas um dia a gente vai conhecer. Um dia eu vou conhecer o Márcio Martins, que está fazendo o programa dele nesse horário também. E aí, meu amigão, ó! Abração, 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 abração! Abração da torcida do Bahia! Para vocês todos. Muito obrigado, viu, gente? Forte abraço a todos. Valeu mesmo. Amanhã estaremos de volta. Tem mais conteúdo. Daqui a pouquinho eu vou gravar um outro conteúdo para a gente curtir aqui o canal, tá bom? Muito obrigado mesmo de coração a todos vocês que estiveram presentes. Muito obrigado pelo Superchat de Uou e o nosso querido Tauf também, né? Nos ofereceu o Superchat aqui. Muito obrigado de coração a todos vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? E amanhã estaremos de volta. Quinta-feira, jogando duro e arrebentando. Amanhã eu vou estar mais tarde, porque amanhã eu tenho uma reunião na escola, né? Amanhã eu tenho um encontro na escola. Amanhã eu não vou estar às 18 horas, não, porque amanhã na escola tem reunião de paz. Eu vou estar na reunião de paz neste horário, mas estaremos juntos amanhã de novo, tá bom? Forte abraço a vocês. Muito obrigado, gente. Tchau. Tchau mesmo. Valeu. Tchau. 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 Tchau.